A partir de 2014, os gaúchos vão ser atendidos por um novo sistema de segurança. Foi criado o Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, com investimentos da União que totalizam 40 milhões de reais. O atendimento a chamadas de emergência em Porto Alegre ficou mais ágil e eficaz. Com obras de infraestrutura, equipamentos de tecnologia avançada e mais pessoal. Agora, ao discar 190 em Porto Alegre, a chamada será recebida por um atendente e logo repassada a um despachante que tem acesso visual à localização geográfica das viaturas. Assim, ele aciona diretamente os policiais mais próximos ao local. O processo fica mais ágil, integrado e rápido. E a população ganha mais segurança. Além disso, vai aumentar o número de operadores. E também o número de câmeras de vigilância nas ruas. Centro Integrado de Comando e Controle. Promover a segurança faz a diferença na vida dos gaúchos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.